Música Seu melhor amigo sabe o amor que você tem por ele. Rações Mac, alimentos completos para cães e gatos. Música Dia 27 de julho, acontecerá na Praça Rui Barbosa, a terceira mateada na praça, com distribuição de água quente e erva mate, em comemoração ao dia do motociclista. Qual o intuito deste evento? Dia 27 de julho é o dia nacional do motociclista. É um dia para se comemorar, para confraternizar com os amigos, ou fazendo também novas amizades, pegar a estrada e curtir um evento. Quem está promovendo este evento? Assim, todos os motociclistas de Itapes estão envolvidos neste projeto. Que ele não é tão grandioso, mas pelo menos é um evento que está saindo, vai reunir o pessoal, tanto os motociclistas, como o pessoal da cidade também. Qual o local que vai ser realizado? Vai ser realizado na Praça Rui Barbosa, na rua Felicíssimo de Alfonsinho. E quais são as atrações do evento? As atrações do evento são o mecânico, nós vamos ter uma gincana com motos, haverá sorteios de brindes, distribuição de erva mate e água quente, que é simbolizando a mateada do dia do motociclista, e também vamos estar sorteando um capacete. E aí 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 Obrigado.